Desnecessário, totalmente desnecessário, coloca a imagem, desnecessário, desnecessário, por mais ódio que os policiais tenham no momento, devido a perder colegas, para um sujeito que tomou uma arma e matou, atitude desnecessária, eu não sei que cabeça, onde é que esses caras estavam com a cabeça, desnecessário, algemô, não está dominado, camburão, cadeia, doutor, está aqui, delegado, está aqui, existiu a prisão, as pessoas filmaram, tem muitas testemunhas, isso é gás lacrimogênio, gente, chama-se uma granada de efeito moral. Rapaz, o que esses caras estão pensando? O que é isso? Lamentavelmente, eu peço desculpas em nome dos patrulheiros rodoviários federais, você tem uma atitude não, me desculpa, mas aqui não vou passar pano em hipótese nenhuma, não vai queimar o nome da corporação, não vai manchar, não vai, não vai. Não é um caso isolado que vai fazer a gente mudar a opinião, sabe, sobre esses homens e mulheres da Polícia Rodoviária Federal. Tem áudio? Vamos ver, então, vamos lá. Já dominado, o gemado? Cara, se o parente tem problema mental, você tem que avisar, cara. Vai matar, meu Deus do céu, cara. Vai matar, meu Deus do céu, cara. Vai matar o cara liguento, mano. Que bagulha aí, cara. Vai, meu Deus. Pra que isso? Pra quê? Que cabeça? O que é que passou na cabeça desses caras? E você não pensa que sai em punha aí, não, viu? A caneta aí é pesada. Que merda. Que merda. Uma rapaz. Uma semana de lamentações pela perda de dois policiais. A gente viu a homenagem do policial militar. A gente viu a guerra da Polícia Civil ontem, no Rio de Janeiro. Aí vem. Que preparação. Aqui não mandaram nada, não. Tem nota alguma coisa, não, né? Tem? Mas não veio pra cá. Não sei. Se essa nota chegou aí, não chegou. Aqui não, pra cá não enviaram. Que cabeça de vento. Que despreparação. Não me convence. Esses policiais chegavam a me dizer, Siqueira, porque você não viu. Eu vi. Ele já tava dominado, tava preso. Era botar no camburão e delegacia, ponto. Ponto. Final. Encerrou o assunto. Deixa o pessoal filmar, deixa o pessoal reclamar. Absurdo. Mas entregar com vida é obrigação. Olha aqui, ó. Preso. Me dá minha algema, vamos embora. Assina o recibo aí. Ah, entra aí. Meu Deus do céu. Tem o nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal.